Já imaginou ter camisas personalizadas com os desenhos que eu faço em vídeo? Apresento a vocês a loja Collab 55 Lá na loja você vai encontrar camisas em 100% algodão, na cor e no tamanho que você quiser A loja faz a entrega para todo o Brasil Então é só você dar uma conferida no link abaixo E fica ligado que muito em breve vai ter, além de camisas, vai ter outros produtos que a loja também oferece Espero muito que vocês gostem e não esquece, link na descrição Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem falou é o Guilherme Calderaro E no vídeo de hoje eu vou desenhar os três personagens do anime Death Note Era um anime que eu nunca tinha assistido e tive a oportunidade de assistir, gostei demais E já faz um tempo que tem muita gente me pedindo para desenhar Então resolvi desenhar, vai ser... Eu vou desenhar o Eri, Light é ganha né, que não, Sukira E a Missa, espero que vocês gostem do vídeo Se você foi um que pediu e você apoia o meu trabalho Começa o vídeo logo deixando esse like aqui embaixo Vai estar me ajudando demais, não sai do vídeo sem deixar o like É novo no canal? Se inscreva também aqui embaixo, ativa a notificação que você não vai perder nenhum vídeo que vem para cá para o canal Beleza? Esse daqui vai ser um vídeo narrativo que eu sei que também vocês gostam demais desse vídeo que eu falo Enquanto eu estou fazendo um desenho, meio que um tutorial Só que bem rápido Então é isso, vamos para o vídeo Vamos lá pessoal para o nosso vídeo de hoje Esse daqui foi um desenho muito legal que eu gostei de fazer Estou aqui com a minha grafite 2.0 E eu marquei onde vai ficar cada personagem Só que infelizmente gente, eu não sei para onde foi parar a conclusão do esboço do Eri e da Missa Eu vou estar aqui fazendo o Light Simples, não coloquei muito detalhe Só coloquei a Rodine e já defini a posição E como vocês podem ver, já foi direto para a Nankin A Nankin nos personagens Ueli e na Missa Eu vou passar a Nankin 0.2 E aqui no Light eu vou passar 0.4 E algumas partes a 0.3 Porque ele está um pouco mais na frente Ele está na frente de todos os personagens Então o traço dele tem que ficar mais grosso Sem muito segredo na hora de passar a Nankin Simplesmente passando aquela arte final meio básica E aqui na Missa eu estou passando a da Sakura 0.2 Uma Nankin bem fina Gente, vamos falar sobre esse anime Eu achei muito legal esse anime Já assisti alguns meses atrás Assisti ele todo completo E gostei muito E muita gente pediu para fazer esses personagens E eu resolvi fazer Foi o primeiro que eu resolvi fazer Depois desse retorno que a gente deu Aqui para o canal Depois de toda aquela turbulência que teve Foi o primeiro desse anime que eu consegui fazer Aqui no nosso cabelo da Missa Eu utilizei Dois tipos de marrom Um marrom puxando mais por verde E o amarelo E o amarelo mais claro É um cabelo bem Bem louro Então Eu Eu não exagerei muito no amarelo Foi um amarelo mais Puxando para o Para o branco Sabe Passei o amarelo só para dar aquele destaque mesmo E o que eu vou falar sobre A pintura do rosto De todos os personagens aqui Desses três personagens Eu vou só pintar a sombra Do rosto Eu não vou pintar A outra parte Então cada sombra vai ter uma cor diferente A da Missa foi um Meio que o amarelo A do L É uma sombra cinza Então vai ser só o cinza E do Light também vai ser só uma sombra Puxando para o marrom Meio que amarelado Aqui no cabelo do L Eu usei Aquela caneta piloto De quadro Para pintar onde estava todo o preto E depois eu passei o preto Por cima do cabelo Onde eu passei a caneta Só para dar uma amenizada Porque a caneta já estava meio que falhando E para ficar melhor a pintura Aqui na sombra do L É só o cinza Em algumas partes eu coloquei um cinza meio escuro E na camisa dele também é um cinza escuro Com o cinza mais claro É o mesmo cinza que eu utilizei para fazer Lá no rosto O cabelo do L Eu me dediquei bastante Porque é um cabelo assim que Primeiro porque ele é o personagem que está na frente Então vai ter que estar com os detalhes bem feitos E o cabelo dele é um cabelo muito legal de ser feito Apesar de ser detalhado Entende? Eu acho que eu nunca vi um personagem com um cabelo igual o dele Um cabelo bem Bem característico mesmo do Light Eu utilizei o marrom escuro O marrom mais claro E um quase canela Vamos dizer assim Meus lápis são foram todos da Prismacolor Vindo para o lado direito A gente vai começando a escurecer um pouco o cabelo dele Então vai ficar quase preto Só que eu não utilizei o preto para fazer Eu utilizei o marrom escuro mesmo E vai perdendo o brilho E vai ser o lado também que vai estar a sombra A sombra dele Nesses três personagens eu comecei Primeiro pintando o cabelo Depois pintando a pele Nossa sombra do Light É uma sombra quase amarela Sei lá Um amarelo verde Não sei explicar essa cor É um amarelo meio que verdeado Então a gente passou Sem muito detalhe Sabe? Tipo É bem simples Essa pintura Porque é uniforme Uma pintura com degradê Tem pouco degradê na realidade Nessa pintura Quase nada de degradê Uma pintura com as cores bem chapada mesmo Esse daqui foi um desenho que eu me dediquei Porque Apesar de ser o primeiro do retorno Eu queria fazer um desenho bem feito Então De me dedicar Eu estava Eu passei aqui O nosso giz pastel seco E queria fazer uma coisa bem diferente Só que o giz pastel seco é uma coisa bem complicada De ser trabalhada O que eu queria fazer No contorno dos três personagens Eu queria deixar vermelho E as bordas pretas Eu até consegui Só que não ficou exatamente como eu queria Como eu estava imaginando Porque É bem complicado trabalhar com esse Com esse giz pastel Vocês podem ver que eu até utilizei também O O lápis Para dar Uma ajeitada em algumas partes Que eu não ia conseguir passar o giz E até que o resultado Ficou um resultado bem diferente Bem legal Ficou perto do que eu estava imaginando E aí gente Gostou do vídeo? Não sai do vídeo Sem deixar esse like Você vai estar me ajudando Você vai estar me ajudando demais Deixando esse like É novo no canal? Meu O que você está esperando Para se inscrever aqui embaixo? Não tem uma conta? Meu Cria uma conta Rapidinho Em menos de um minuto Você cria uma conta Me segue aqui no Youtube Que temos dois vídeos por semana Minhas redes sociais vão estar aqui Facebook, Twitter e Instagram Dá uma conferida lá Que eu sempre estou atualizando vocês Estou colocando algumas para o meu dia Estou colocando desenhos também E é muito importante você estar me seguindo lá Deixe nos comentários o que você quer que eu faça Algum vídeo diferente Algum personagem Que eu vou estar lendo O comentário de todo mundo E respondendo O comentário de todo mundo Beleza? A gente se vê no próximo vídeo Falou!